Bom dia, coleguinhas, como vão? Bom dia, bom dia, coleguinhas, como vão? Bom dia, faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, coleguinhas, como vão? Bom dia, Bom dia, bom dia, meu infantil 4, tudo bem aí com vocês? Tudo? Como é que está sendo aí a semana de vocês? Estão fazendo todas as atividades? Estão com muito capricho? Quem está fazendo e enviando para a Tia Selene, ó, está de parabéns, tá certo? Hoje é dia 24, 24 dos 6, hoje é dia de São João, não é hoje? Oi gente, ontem teve fogueira, quem aí ferra a fogueirinha? E hoje a gente vai estudar a linguagem, vamos continuar com a letra D, né? Letrinha D, nós vamos dar continuidade e também vamos estudar em natureza sobre as plantinhas, certo? Vou contar um segredo, sabe o que a gente vai fazer hoje? A gente vai plantar um feijãozinho no algodão e ele vai se transformar em uma linda plantinha? A tia vai mostrar para vocês já já. Fica aí, bem ligadinho, bem animado, que hoje a aula vai ser, ó, show de bola. Mas, antes, o que a Tia Selene faz junto com vocês? A gente vai fazer a nossa oraçãozinha, né? Que todos os dias a gente fazia. Vamos lá com a tia? A tia só vai se vocês repetirem comigo. Bom dia, meu Deus querido. As aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoa a nossa classe, nossa escola e nosso lar. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada, meu Senhor. Não há riqueza maior que possuir o seu amor. Amém! Agora, vamos lá. Firmos e fortes, né? Vai dar tudo certo. Vamos lá. Meus amores, vamos aí dar continuidade, né? Em linguagem, a letrinha D. A tia vai mostrar para vocês aí, né? Duas palavrinhas. Dente inicia com a letrinha D, vocês estão vendo. E dinossauro, dinossauro, dinossauro inicia com a letra D. Vocês agora conseguem me dizer uma palavra que inicia com a letra D? A mamãe ou o papai é o responsável que está aí com você, pode lhe ajudar. Pensa em uma palavra, fora essas duas que iniciam com a letra D. Deu certo? Você pensou em alguma palavrinha? A tia vai dizer mais algumas. Doce inicia com a palavra D. Dia inicia com a palavra D. É... que mais? Dado inicia com a palavrinha D. E muitas outras por aí iniciam com a letrinha D. Certo? Tia vai mostrar agora... É... vamos cobrir a letrinha D. Que se você estivesse na sala de aula, todo mundo ia, né? Com o dedinho contornando. É... isso daqui. Vamos começando com a letra minúscula. A letrinha pequenininha. Certo? Vamos fazer primeiro o quê? A letra A. Você vai fazer uma bolinha. Vai fazer as perninhas. E depois vai fazer um tracinho pra cima, ó. Puxou. Novamente, a letrinha minúscula. Você faz uma bolinha pra fazer a letra A, né? Puxa a perninha. E puxa um tracinho pra cima. O bracinho pra cima, né? Que ele já tem as perninhas. Certo? A letrinha D. Bastão. Está aqui, ó. Ela tem um tracinho, né? Grandinho. Ele tem que ser maior do que o outro D pequeno. E ele tem um barrigão enorme. Um barrigão maior que todos que você já viu. Certo? Ele é bem grande. Ele comeu bastante. Que nem a minha que ficou milona. Olha, ó. Bem grandão. Bem grandão. Bem grandão mesmo. É... Você vai fazer um tracinho. E de uma pontinha, você vai ligar a outra, ó. Com um barrigão enorme. Olha aqui. Enorme esse barrigão, não é? E o outro D. Ele é um pouquinho mais difícil. Mas eu tenho que mostrar pra vocês que no decorrer... Você... No decorrer dos seus estudos, você vai ver esse D muitas vezes. Então, vamos lá. Ele é um pouquinho difícil, mas é parecido. Faz um tracinho. Faz a letrinha O aqui, ó. E dessa letrinha O, você vai fazer a barrigona. Só que essa barrigona, ela não vai parar aqui. Ela ainda vai fazer uma curvinha. Vamos novamente. Vamos fazer um tracinho. Faz uma bolinha. Nessa bolinha, você vai puxar um barrigão enorme. Puxou. Só que não para aqui. Continua uma curvinha. Certo? Ele é bem bonitinho. Um pouquinho difícil. Mas você consegue. Agora, a gente vai escrever na lousa a família silábica. E depois a gente vai brincar com os doces. Certo? Lembra do doce da aula passada? Vamos lá. Vamos juntar a letrinha D com as vogais. Vocês se lembram, né? A gente parou de estudar só as vogais. Mas a gente sempre vai falar nelas. Que é... A... Ajuda, tia. É... I... O... U. As vogais. A de avião. É de elefante. I de ilha. O de ovo. E o de uva. A gente vai pegar todas elas e juntar com a letrinha D. Certo? A letrinha D. Ó. Faz as duas perninhas. E puxa o bracinho para cima. D. D. E vamos fazer o A. Que vai ficar... Letra Tia, meus amores. D. A. Dá. Dá de dado, não é? Depois vem a letra D. Faz o A. E puxa o bracinho para cima. O vogal E. Que vai ficar como? D. 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 Certo? De dedo. D. Dó. Começa com D. Vamos depois. O D. Aí isso vai. Puxa o bracinho para cima. E a vogal I. Tem um pontinho em cima. D. I. Fica D. 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 Dinossauro. Dinossauro de selenho. Vamos de novo. Vamos fazer o D. Só que agora com a vogal O. D. O. Dó. Dominó. Dominó começa com D. Ó. Certo? D. U. Letrinha D. Com a vogal U. De... Duro. Apareceu a palavra duro. D. U. Du. Certo? Duquesa. Pronto? Uma palavra legal. Duquesa. Deu. E por último. Dão. Que é a letrinha D. Com o A. O O. E aquele bigodinho que se chama tio. Vamos repetir com a tia selenha. D. 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 E. D. D. I. Gi. D. O. D. 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 U. Du. D. A. Tio. Dão. Agora todo mundo aí repetindo com a tia selenha bem rápido. Certo? Quando você tiver assim sem fazer nada, lembra? A letra D fica falando a família dela. D. 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 Du. Vamos lá, de novo. Dá, dé, di, dó, du, dão. De novo. Dá, dé, di, dó, du, dão. Repete com a esticela em. D, A, dá, d, E, d, D, I, di, d, O, dó, d, U, du, d, A, ó, tio, dão. De novo. Dá, dé, di, dó, du, dão. É a letra D, de dinossauro, de dedo, de dente. Vocês se lembram daquela musiquinha do Doce que tem na página 79 do livro de vocês de linguagem, o Azuzinho? Que é assim, ó. O Doce perguntou pro Doce qual é o Doce mais doce que o Doce de Batata Doce. O Doce respondeu pro Doce. Que o Doce mais doce que o Doce de Batata Doce é o Doce de Batata Doce. Então, vamos lá com a família Silábica novamente. Só que em docinhos que a tia mostrou, né, na aula passada. Vamos lá, a tia vai mostrar o Doce. Eu não vou falar. Quem vai falar são vocês, certo? Eu não vou falar. A primeira vez não, é o próximo falo. Vocês vão ver e vocês falem, tá certo? Repete aí. A primeira vez não, é o próximo falo. Agora a tia Seleninha vai repetir, certo? Se você não conseguiu falar sozinho, tem nada não. Agora você vai repetir com a tia, tá bom? D-A-Dá, repete. D-A-Dá D-A-Dá D-E-Dá D-E-Dá D-I-Dá 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 D-O-Dá D-U-Dá 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 E esse que é difícil? D-A-O-T-I-U-Dá D-A-O-T-I-U-Dá D-A-Dá D-A-O-Dá 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 Gente, a tia vai colocar algumas palavrinhas na lousa e vocês vão ter que ler. Tia, eu não sei ler. Você vai tentar. E a tia queria que se desse mamãe, papai, o responsável, mandasse um vídeo pra mim, pra me avaliar, saber como é que vocês estão. A palavrinha do vídeo. E eu não vou falar a primeira vez. Eu só quero que você diga que palavrinha é essa, certo? Ou a letrinha. D, I, D, A, DIA. Certo? Porque as vogais vocês conhecem. E as sílabas e a consoantezinha D, né? A gente está estudando, ver se vocês já estão conseguindo, tá bom? A tia só quer saber como vocês estão. Se der, envia pra tia Selene que tia vai ficar muito feliz em saber como é que vocês estão. Então, valendo. De novo, vou colocar na lousa e vocês vão ler pra mim, tá bom? Aí depois a tia vai mostrar pra vocês como é. Qualquer coisa, só volta o vídeo, vê novamente, estuda, pra depois tá lendo pra tia, ó, show de bola. Sabe por que vocês estão fazendo isso já? Pra quando chegar no infantil 5 ou no primeiro ano, você já vai ler, ó, perfeitamente bem, certo? Você já vai conhecer todas as sílabas e pra juntar vai se tornar muito fácil, tá bom? Vamos lá. Primeira palavra, a tia vai escrever, ó, bem grande. D I Como é que fica já? D, I E A letra A Como ficou? Aqui do lado D D A D O Como ficou? A tia vai escrever outra palavra. Essa aqui é fácil, gente. O D tá maiúsculo, mas depois, ó, é a mesma sílabazinha. D D'E 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 D'O 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 Como ficou? Certo? Essas quatro palavrinhas, vê se vocês conseguem juntar e se conseguir, envia pra tia Selene. Meus amores, agora nós vamos à natureza, certo? Hoje vai ser bem legal. Nós já estudamos já nas aulas anteriores sobre a vida de uma plantinha, onde a gente estudou sobre os seres vivos, né? Que todos os seres vivos, que são seres, eles nascem, eles crescem e eles se reproduzem, né? Têm os seus filhotinhos e eles morrem. E falando de uma plantinha, uma plantinha é do mesmo jeito. Ela nasce de uma sementinha, ela cresce, ela vai crescendo, se transforma em uma árvore. Dá os seus frutos, pensando na maçã. Maçã é uma frutinha, certo? Que vem lá da árvore da maçã. E depois, quando ela ficar bem velhinha, bem velhinha, quando o tempo passar, ela vai morrer. A gente vai mostrar pra vocês essa imagem. Essa imagem eu já mostrei pra vocês antes, mas é que a tia vai repetir e depois a tia vai ir pra o vídeo que a tia fez pra vocês, certo? Ó, aqui tá uma semente de um feijãozinho, certo? E ele foi plantado. Dessa listrozinha pra baixo, é a terra, que a tia não plantou. Ô, a tia não pintou, desculpa. A tia não pintou, mas dá pra visualizar que essa listra pra baixo é a terra, certo? Ela tá cobertinha. Só que na imagem, a tia fez desse jeito pra que vocês vissem. Plantada, ela vai crescer quando tem a luz do sol, que dá umas vitaminas a ela. E a águazinha molha e ela vai, ó, crescendo e se desenvolvendo. Muito mais disso aqui, ó, ela vai crescer, ela vai virar uma árvore e sucessivamente lá na frente ela pode chegar a morrer, certo? E a tia vai mostrar agora pra vocês um vídeo que a tia fez de uma semana atrás. A tia plantou o vídeo, ó, a tia plantou a sementinha, desculpa, a tia plantou a sementinha de um feijão em algodão, num copinho descartável. E no decorrer do tempo a tia vai mostrar pra vocês, certo? Eu volto já com esse vídeo aqui, né, tia Sim, mostrando como é que ele tá hoje, certo? Vamos lá, meus amores, plantar a nossa plantinha. A gente vai precisar só de um copo descartável, pode ser desses transparentes ou daquele branquinho. Três feijãozinhos de feijão, garocinhos de feijão, certo? E um algodão, certo? Tem que ser assim um pouquinho, porque tem que ficar dentro do copo, tá bom? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o feijãozinho dentro do algodão. Dentro do algodão, ó. E a gente vai fechar. Vamos fechar e colocar dentro do copo descartável. Aí a gente vai fazer o que? Molhar o algodãozinho. Aqui a selenha molhou o algodãozinho, ó. Dá pra perceber que ele já tá até todo encharcado. E com o decorrer dos dias, quando ele nascer, eu vou mostrando pra vocês, tá certo? A tia plantou hoje é quarta-feira. Hoje é dia 17, tá certo? Tá com uma semana antes. Lembrando que a gente tem que colocar o feijãozinho no sol, certo? No quanto que ele pegue sombra, que ele pegue água. E você tem que botar a águazinha uma vez por dia. De manhãzinha ou de tardezinha, tem que pegar água. Mas não é pra encher o copo, gente. É só um pouquinho de água. É só uns pinguinhos, tá bom? Vamos lá. Vamos ver se a plantinha de vocês vai nascer. Amores, só pra mostrar pra vocês que hoje é segunda-feira. Dia 22. Depois de alguns diazinhos. Só ter paciência, ó. Está crescendo, certo? Agora a tia volta a mostrar só no dia da aula. Ó, meus amores. Como é que ele tá? Dá pra ver bem no copo transparente, né? Como ele cresceu. Vou mostrar de perto. Isso daqui embaixo branquinho. Tá meio até amarelo. Amarelo. É algodão. A gente molhou só com água. Molhei o algodão com a sementinha dentro. Não coloquei no sol. Coloquei na sombra. Mas é no canto que de manhã pega sol e de tarde ele pega só uma sombrazinha, certo? Não precisa também sol demais não que vai morrer com sede. Gente, você agoa bem pouquinho, não precisa encher não. Bem pouquinho, só gotinhas de água. E vai crescer, ó. Gente, olha isso aqui, a raiz. Não sei se dá pra vocês verem, ó. A raiz do feijãozinho, como cresceu. E aqui, ó. A casca do feijão, gente. Olha que legal. Isso aqui se a gente plantar na terra e cuidar, né? Ele vai crescer e vai dar feijãozinhos. E o que a tia vai pedir pra vocês é que vocês plantem um copinho descartável. Não precisa nem fazer buraquinhos, não. Nem buraquinhos eu fiz. Pega um pedacinho de algodão, coloca três feijãozinhos dentro. Foi três. Ó, nasceu. Três pezinhos. Vocês estão vendo, ó. Três pezinhos. Nasceu. E molha. Não molha muito, né? Molha. Deixa úmido. Certo, papai e mamãe? É uma semana. Tia plantou hoje. Eu tô gravando terça-feira hoje, né? Quarta, né? Em uma semana, ele ficou assim. Certo? Vocês viram aí no decorrer dos vídeos como ficou. E hoje tá assim. Certo? Agora vamos às atividades de vocês. Primeiro de natureza, né? Página 108. Página 108. A gente vai estudando as plantinhas, né? As plantas. As plantas, elas também são seres vivos. Que elas nascem, elas respiram. Certo? São seres vivos. Elas crescem. Elas se desenvolvem que nem a gente. A gente não nasce da mamãe, né? Vai crescendo. Depois fica adulto. Não é? A gente também é um ser vivo. Só que a gente tá estudando sobre as plantinhas. Elas nascem. Se a gente planta a sementinha, ela vai nascer. Ela se desenvolve. Ela vai crescendo. E com certeza lá na frente, elas dão origem a novas plantinhas. Elas envelhecem. Gente, tudo que é ser vivo também vai ter uma época que vai ficar velhinho. Certo? E depois, em um certo tempo, quando for bem, bem, muito, bem, muito velho, ele vai fazer... Vai acontecer o quê? Vai morrer. Certo? E tem assim. Somos os seres vivos. Um textinho pra vocês. Eu e os bichinhos, as plantas também, somos os seres vivos, criados pro bem. Nós temos muitas coisas de bem, de bom para dar. Então, nos unir pro planeta melhorar. Gente, a natureza, ela é muito importante pra gente. Tô em outro ponto, né? Por que, Tis Helene, a natureza é boa? Por que, se um rio estiver todo poluído, a gente vai poder tomar banho? A gente vai poder usar aquela água que tá ali? Não. Vai nos fazer mal. E já pensou? Se tudo que é natureza, tudo que tem esses matinhos, essas plantinhas, se um dia acabar, como é que vai ser a natureza? A natureza vai embora, né? Então, que a gente nunca jogue nenhum lixo no chão, que a gente não polua nenhum tipo de natureza, certo? Porque nós necessitamos de todas essas plantinhas para a gente respirar. Por que, Tia Selene? Porque essa plantinha solta um gás, que ele se chama oxigênio. E esse oxigênio é importante para a gente respirar. Se não tiver esse gás oxigênio, a gente não vai conseguir respirar. E a gente vai, ó, morrer. Entendeu? Não. Então, a gente não pode acabar com as plantinhas. Não podemos machucar a plantinha, porque ela é um ser vivo. Você já sentiu uma dor? Então, se você arrancar um pedacinho de uma plantinha, se você machucar a plantinha, ela vai sentir dor que nem nós, que somos seres vivos também. Então, tá certo? Na página 109 tem assim. As plantas fazem parte da natureza. Pesquise em jornais ou revistas, figuras que representam cada item abaixo. Então, vocês viram que no vídeo a Tia pegou a sementinha, colocou no algodão, né? E ela cresceu? Pronto. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão colar uma imagem de uma semente. Depois aqui, de uma folhinha. Uma imagem de uma folha. Uma imagem de uma maçã, de uma pera, de uma uva, de alguma fruta. Certo? Até a banana também dá certo. Depois de uma flor, de flores. Do caule, de uma árvore. Um caulezinho. Pode ser até de uma flor também. E da raiz. A Tia tá mostrando aí pra vocês, vocês estão vendo, uma árvore. Na qual vocês têm que identificar. Tia vai explicar pra vocês cada parte dela. Começando pela raiz. Vocês estão vendo que as raízes ficam debaixo da terra. Acima da raiz está o caule. Ele se chama caule, certo? Depois do caule tem as folhas. Que se chama até a copazinha da árvore, certo? Tudo que é verdezinho aí são folhas. Depois tem os frutos, certo? Nessa árvore aí não tem as flores porque já se transformou em frutos. Pra virar esse fruto aí já foi uma florzinha. E também não dá pra ver a semente, né? Que a Tia até tava mostrando agora no livro de vocês. Porque a árvore já cresceu. Já está bem adulta, né? Gente, e na página 111, vocês vão fazer o quê? Você vai recortar as figuras coloridas que estão aí no final da página. E vocês vão colar no canto certo. No canto correspondente. Porque primeiro a plantinha nasce, né? De uma sementinha. Ela vai crescendo, crescendo. Depois ela se reproduz com alguma sementinha. Com alguma frutinha. E depois ela vai morrer. Então você vai recortar. Onde tem essa tesourinha bem pequenininha. Recorta. Recorta cada quadradinho desse, ó. Com a tesoura. E você vai colar no canto certo. Primeiro. Não sei se dá pra vocês verem. Vermelhinho. É a sementinha. Depois ela vai crescer sem nenhum fruto. Esse daqui já tem os frutinhos vermelhos, ó. Esse vem pra cá. E aqui vai morrer, ó. Já está morta. Não está mais verdinha. Meus amores. Agora em linguagem. Só vai ter uma paginazinha. Que é a página 82. Que é da letrinha D de dedo. Ó. D, dó. Certo? Vocês vão cobrir. Vocês vão escrever, né? A letrinha D cursiva. Maiúscula e minúscula. E depois a família silábica. Certo? Olha pra cima e escreve embaixo. Lembrando, mais uma vez, que vocês devem escrever aqui, ó. A minúscula sempre dentro do azulzinho. E o maiúsculo. Quando a letra tiver maiúscula. Ela vai ficar, ó. Passando. Vai encostar. Certo? Lá em cima. Tá bom? Então vamos lá nas nossas atividades. Linguagem. Que é a página 82, né? Que a tia acabou de mostrar pra vocês. É a página 82. Em natureza. É a página 109. Que é a leitura. Só a leitura que a tia fez. A página 110. Que é pra você colar. Né? Colar as partezinhas da planta. E na 111. Que é também pra você recortar e montar a vida de uma plantinha. E a tia também vai pedir pra vocês, né? Que eu já até pedi. Mas eu vou lembrar aqui no final de novo. Pra vocês plantarem o feijãozinho. Por que tia Selene fazer isso? Porque na sala a gente com certeza ia fazer isso. Ia colocar cada copinho com o nome de vocês. E vocês iam ver que a plantinha ia crescendo. De semana em semana. A gente ia visitar essa plantinha. Lá no nosso jardim, né? Na nossa escola. Mas vocês fazem isso em casa. As coisas que precisam são bem fáceis, certo? Tira a fotinha de que você plantou. A tia plantou aqui pra vocês verem como vai crescer. E quando plantar, não precisa ficar olhando todos os dias, não. Tá certo? Olha, é... Olha... Não precisa olhar direto. Certo? O que eu tinha que dizer é isso. Não precisa ficar olhando direto. Mas todos os dias você tem que colocar um pouquinho de água. Senão ela vai ficar com sede. E não vai crescer. Tá certo? Então a nossa aula foi isso. Um grande beijo. Já tá com saudade. E até amanhã, meus amores. Um grande beijo. Tchau.